Cantar canções românticas Não é fácil As canções românticas têm que ser Muito bem interpretadas Que é pra poder transmitir Tudo o que o autor quis dizer Eu sempre canto canções mais rápidas Mas de vez em quando Eu canto uma canção romântica Vamos ver como é que eu me saio nessa É linda O tema já é bonito Eu devia te odiar, devia te odiar Mas eu só sei te amar Só sei te amar Eu devia te odiar No entanto Só sei te amar Eu devia te esquecer E até Outro amor procurar Eu devia tanta coisa fazer No entanto Veja o que aconteceu O teu amor O teu amor Mais uma vez Me venceu Eu devia te amar Eu devia ter coragem E dizer Dessa vez Eu vou te esquecer Dessa vez Eu sei que vou te odiar Mas eu volto Mas eu volto a te amar Mas eu volto a te amar Eu devia te amar Eu devia te odiar Eu devia te odiar No entanto Só sei te amar Eu devia te esquecer E até E até Outro amor procurar Eu devia Tanta coisa fazer No entanto Veja O que aconteceu O teu amor Mais uma vez Me venceu Eu devia Eu devia Eu devia ter coragem E dizer Dessa vez Eu vou te esquecer Dessa vez Eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar Não O teu amor O teu amor O teu amor É Isso é